Vou pela vereda tropical E na brisa que vem lá do mar Se ouve o rumor de uma canção Canção que vem do coração Com ela eu vou Noite após noite Junto ao mar Para benchar Seus lindos lábios De amor Você jurou Querer-me mais e mais Sem esquecer jamais Aquelas noites Junto ao mar Por quê? Partir Não quero despertar De um sonho tropical E quero Junto a mim Para beijar sua boca Outra vez Junto ao mar Vereda tropical E a casa Vem para mi De um sonho tropical